Para o jogo contra o América pelo Brasileiro da Série C, o técnico capitão veio com um time diferente. No gol, Nailson retorna e na lateral esquerda, Renan Oliveira faz a sua estreia no River. Nas arquibancadas, mesmo debaixo de um forte sol, o torcedor fazia a sua parte, enquanto o River procurava o caminho do gol. Chão América no primeiro tempo poucas vezes chegava ao ataque e ainda no primeiro tempo, Sérgio China manda a campo, Felipe Massena, já que João Paulo sai machucado. O primeiro tempo terminou em 0x0, mas com dois minutos de bola rolando na segunda etapa, o River começou apertando e bombardeando a defesa do América. Só que dois minutos depois, foi o América que fez o gol. Elias bate de fora da área e com a ajuda do Montinho faz 1x0 o América. Sem deixar o River respirar, o América volta a marcar outra vez Elias. A jogada veio da direita para a esquerda e ele usa a cabeça para fazer o segundo dele na partida e o segundo do América, 2x0. E não demorou para o terceiro gol sair, só que desta vez a jogada veio da esquerda e Luiz Eduardo marca o terceiro, também usando a cabeça. Perdendo por 3x0, o técnico tricolor mexe no time, mandando a campo Diego Lira e Júnior Xuxa. E na primeira jogada de Júnior Xuxa, ele dá um passe na medida para Vanderlei, que diminui, marcando o primeiro do River. O segundo gol do River veio através de uma bola bem trabalhada pelo time tricolor, que termina nos pés de Júnior Xuxa, que finaliza para o fundo do gol de Daniel. E o placar final mesmo é de 3x2 para o América, para a alegria do técnico Sérgio China. A inteligência dos nossos atletas está sendo muito boa, o entendimento do que eu estou passando para eles estão captando e isso é que é bom. Agora a partir do momento vamos ter mais tempo de trabalho, de descanso também, que esses meninos precisam descansar, para a gente fazer, a partir desse jogo contra o River, jogos com essa qualidade e um pouquinho mais de intensidade nos próximos jogos. Sérgio China agora pede descanso aos seus jogadores, depois do jogo puxado que foi contra a equipe do River e a vitória por 3x2. Do lado do River, o técnico capitão tenta explicar o que aconteceu com o River ou o que está acontecendo com o time tricolor. Em menos de uma semana, a equipe tomou 6 gols e 2 derrotas, uma pela final do segundo turno do Campeonato Piauiense e a outra agora pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O River fez 45 minutos dominando a equipe do América, voltou ainda melhor. Infelizmente tomou um gol que... achado, praticamente achado. Você dá um chute despretensioso, a bola bate no defensor e entra. E a partir daí foi como eu falei, daqui a pouco você começa a tomar o segundo e você começa a querer sair, a querer fazer as situações que geralmente você não faz.